Começou a circular um vídeo onde, supostamente, MC Rick teria dado um soco em um produtor de um local que fez o show. Após a repercussão, o funkeiro se explicou nos stories. Bocando o dedo na cara da minha produção, tá ligado? Eu me exaltei e fui pra cima do produtor lá, queria pedir mil desculpas pra ele, tá ligado? Tava exaltado, mas aqui eu tenho um print de tudo aí, os caras ameaçaram primeiro, entendeu? E gentileza, gera gentileza, ignorância, gera ignorância, entendeu? Os caras vêm achando que ia intimar a nós, mano, tá ligado? Na hora que eles vêm botando o dedo na cara de neguinho aqui que também é trabalhador, tá ligado? Eu peço mil desculpas porque os caras estavam fazendo o corre-dez, mas nós também, tá ligado, velho? Foi mal aí, toda rapaziada. Gente, tô aqui na Fã ainda, fui agredido pelo MC Rick, a gente tá acostumado a produzir shows há mais de anos, público que me conhece, galera que me conhece, sabe? Fui extremamente humilhado aqui na Fã, o artista se recusou a subir no palco, deu um problema na hora dele se conectar com a mesa, tava tudo resolvido, a gente tinha tudo aqui pra ele fazer o show, simplesmente eles tinham horário, disseram que tava com pressa, foram extremamente ignorantes, disseram que a gente que foi ignorante com eles, mas eles foram arrogantes, porque eles acham que o gaúcho é otário, porque o gaúcho paga caro no cachê deles, eles acham que o gaúcho é otário, e eles iam embora. Então todo mundo foi conversar com esse cara, como assim? Como assim vocês vão embora? Mais de mil pessoas pra ver o MC Rick, como é que ele vai embora? E o cara me agrediu, tá ali no vídeo, e foram embora, gente, assim, assim, noção, um desrespeito com o público, desrespeito comigo, desrespeito com a minha produção, eu tô assim, arruinado, arruinado, tô indo na delegacia nesse exato momento. Gente, o show dele completamente pago, tá? O MC Rick tava com o cachê pago, 20 mil reais pagamos pra eles, mais aéreas, mais hotel, somando tudo, quase 30 mil reais, tá? Eles acham que o gaúcho é otário. É esse o ponto, tá? Eles chegar aqui... Oi, mano! Oi, o camelo tá aqui, cara. Oi, o camelo tá ali. Tá filmado, tá filmado, tá filmado, tá filmado. Oi, o camelo tá ali.